Hello! Hello! Quem lembra da nossa música? Hello! Hello! How are you today? Hello! Hello! How are you today? I'm fine! Yes! I'm fine! Eu estou bem! E você? Ok! Quem sabe contar? Você sabe contar? Um, dois, três. Vamos contar em inglês com a teacher? Olha aqui! One, two, three. Repete! Repeat! One, two, three. De novo? One, mostra o dedinho aí! One, two, three. Yes! Very good! Vamos ver então se você já sabe falar o número em inglês, tá bom? Em inglês! Olha aqui! How many apples? Quantas maçãs? How many apples? One, two. Two, two, two apples. One, two. Two apples. How many bananas? Bananas, here. One, two, three. Three bananas. Three bananas. Yes! How many? Quantos? Olha aqui agora! Quantos pets tem aqui? Quantos animais de estimação? Hein? Olha aqui! One, one cat, one dog. Então, quantos animais? How many pets? Two pets. One, two. Two. Oh! So beautiful! E aqui? Quantas crianças tem aqui? Olha aí! Quantas crianças? One, two, three. One girl, one girl, one boy. Então, ó. One boy, two girls. One, two, three. Eles estão numa festa de aniversário, olha. Que legal! Vão comer bolo. Cake. Tá bom? Então, tudo bem? Agora você já sabe contar. Então, one, two. Three. Very good! Bye-bye!